Transcrição e Legendas Pedro R. 26 anos de lojas Berlanda aqui em Itaió, 26 anos de sucesso. E mais uma vez nossa querida amiga Adriana, a gerente da loja está ao vivo aqui nos estúdios. Adriana, mais uma vez muito bom dia, é um prazer falar com você. Estamos ao vivo também pelo Facebook hoje. 26 anos de sucesso, bom dia. Bom dia, Aristeu, bom dia ouvintes da Rádio Educadora, bom dia para a minha equipe que está lá na loja me ouvindo também, né? Sim, Aristeu, 26 anos de Berlanda em Itaió. Meu, quanta história aí a gente tem para contar? E eu vou fazer parte aí, em junho eu faço 14 anos de Berlanda e já tenho tanta história para contar. Imagina, 26 anos de Berlanda aí, a loja mais tradicional da cidade está de aniversário sim essa semana. Adriana, igual a gente costuma falar assim, Adriana, é 26 anos de história porque é 26 anos realizando sonhos. A gente tem que falar, comprou um móvel, mas muitas vezes chega uma pessoa para comprar lá na Berlanda, por exemplo, entra lá, para vocês muitas vezes é uma venda, vender um guarda-roupa, mas para a pessoa que está comprando muitas vezes é um sonho, tinha um sonho de comprar aquela geladeira, casaram agora, estão iniciando uma vida. É 26 anos realizando sonhos também, né, Adriana? Isso é mesmo, 26 anos realizando sonho e hoje a empresa, o Grupo Berlanda, né, conta com mais de 200 unidades de lojas, entre fábrica, né, hoje a gente produz mais de 700 colchões diárias, eles têm 150 estofados e 300 poltronas diárias, 500 bases, 800 multiuso por dia e mais de 200 roupeiros por dia. Todos esses produtos são produção da empresa Berlanda, do Grupo Berlanda, onde a gente pode estar trazendo um preço diferenciado para o nosso cliente. Isso faz toda a diferença na hora de nós realizar o sonho para o cliente. A gente pode estar fazendo um preço diferenciado, um produto de qualidade, um produto da casa com preços e condições de pagamento diferentes. Isso tudo reflete aí no sonho realizado do cliente, que nós lá na loja fizemos esse detalhe, né, é conversar com o cliente, é entender o cliente, é a equipe de vendas abordar o cliente, entender ele, se é o pagamento, se é o produto, se ele precisa de algo para botar no quarto de visita, é para o quarto dele. Então, todas essas informações são acolhidas na hora que a gente recebe o nosso cliente lá na loja. E aí a gente vai para a liberação de crédito, a gente tem o pessoal da assistência, né, e também tem o pessoal da entrega, que é muito importante, e o pessoal da limpeza. Então, a gente é uma baita equipe lá para fazer acontecer e para a gente ter aí vários produtos, condições de pagamento, tudo isso entregue na casa do cliente, para ele estar satisfeito e, principalmente, junto com a nossa equipe, ele realizar o sonho dele. Então, o cliente realiza o sonho dele, mas a gente faz parte disso e a gente fica muito feliz com isso também. Olha só que bacana. Adriano, quem conhece, né, o Sunil Soberlanda, conheço ele várias vezes, conversei, e a gente percebe que ele é muito humano, né, ele é muito do povo. Hoje, né, tem deputado, esteve no mundo da política também, mas ele é muito do povo. E a gente percebe que todos os gerentes que passam pelas lojas, ele tem essa preocupação em ter esse atendimento humanizado, né, com você ali, muito presente na loja. O Júnior, também, quando era gerente, sempre réplicas do seu News, que é o quê? É tratar com carinho, amor e respeito, que não é só um cliente, é um parceiro, é um irmão que se torna membro de uma família Berlanda. Isso aí mesmo. Quando a gente faz parte da equipe Berlanda, né, a gente com certeza tem um desafio diário, né, Aristeu e ouvintes. A gente tem, sim, só que a nossa prioridade é atender o cliente bem, é humanizado. O nosso patrão, o seu News, a gente sempre fala que quando a gente vai nas reuniões de gerentes, convenções de gerentes, ele faz questão de estar lá servindo a gente, entregando a bebida, servindo um pedaço de carne pra gente, um churrasco e tal. Então, ele tá muito presente junto com a gente. O telefone dele é disponível 24 horas aí pra gente, do que precisar. Desde pra loja, como se a gente precisar pra saúde também, de familiares, alguma coisa assim. Ele é muito presente, tem muitas histórias dele que a gente sabe e que ele faz acontecer. Então, ele é uma pessoa muito parceira da gente, onde a gente consegue também refletir em trabalho e ter aí o nome marcado da Berlanda na loja de Itaió. Que bacana, Adriana. E a gente fala, então, em 26 anos de história, de sucesso. Automaticamente, vem quem ganhou presente sempre, né, é o cliente. E o que vocês prepararam aí? A gente sabe que amanhã terá invasão educadora, mas o que vocês prepararam aí pra comemorar esses 26 anos de loja? 26 anos de Berlanda em Itaió não poderia ser diferente. Essa semana toda aí a gente tem roupeiro 8 portas a partir de 749, smartphone de 64 giga, né, câmera tripla por apenas 299, TV 32 smart por apenas 999, uma TV 50 polegadas, né, uma TV super gigante aí, ela já é 4K, por apenas 1.999. Chaleira elétrica, né, a partir de 79 reais, batedeiras e, né, a partir de 89 reais. E também, né, eu não poderia deixar de trazer aqui um produto da casa, né, um conjunto ribeirão preto, né, mola ensacada, esse conjunto por apenas 699. Lembrando, né, que essas ofertas a gente pode estar parcelando em até 15 vezes no carnezinho da loja Berlanda. E o melhor, hoje a gente consegue fazer o boleto, né, o boletim pra você pagar em casa, lá com o Codbara, né, então você que tem o aplicativo do banco, consegue vir na loja Berlanda comprar e pagar direto na sua casa, nem precisar estar vindo na loja Berlanda. E outra novidade é que o cliente quiser comprar, não precisa mais vir até a loja. A gente manda, a gente negocia com ele pelo WhatsApp e a gente manda um linkzinho pra ele no WhatsApp do cliente mesmo. Ele faz assinatura em casa, a gente imprime o boleto dele aqui na loja e manda pra casa do cliente o produto, o boleto, tudo certinho. E ele não precisa estar se deslocando até a casa, né, a nossa casa, que é a nossa loja, pra estar fazendo um bom negócio, né. E ainda pra encerrar a oferta do dia, hoje eles têm o Cozinha, a 399 a gente tem, e um conjunto de mesa da SA com 4 cadeiras, um conjunto bem especial, bem bacana, bonito, bem forte. Tá na frente da loja que você passar lá, vai ver esse produto por apenas 499. Então, todos esses produtos foram preparados aí pra gente fazer uma semana diferente e especial pros nossos clientes aí, aproveitar as ofertas que a gente tem disponível na loja. Adriana, quem produz, vende mais barato, né. Quem produz, vende mais barato. Ariceu, falei dos números ali que a gente produz 700 colchões diário. Hoje a gente produz também 40 blocos de espuma de 10 metros cúbicos diário que a gente vende espuma pra fora também, tá. Então, a gente, a empresa aí, produz, a gente fabrica pra nós e a gente fabrica já também pra outras empresas. Então, por isso que a gente consegue ter preços diferenciados, principalmente na linha de colchões. E colchão é uma coisa que a gente vende muito bem aí na loja Berlantaió. Se você entrar na loja hoje, a gente deve ter uns 40 a 50 modelos de colchões disponíveis na loja pra atender o nosso cliente. Desde o mais simples até o mais elaborado que nós temos no salão de vendas. Que bacana. Adriana, a gente vai falar um pouquinho agora do invasão. Amanhã terá a invasão educadora. E eu tô aguardando esse invasão aí. Todos são especiais, mas esse vai ter um cafezinho a mais aí. E eu tô ansioso porque vai ter um café diferenciado amanhã é isso. Isso aí mesmo. Amanhã, invasão educadora. A gente tem o café caramelo cajouce também, né? Que é um café especial que a gente vai ter lá. Pra você degustar na hora, né? Um cafezinho cajouce prepara na hora. Então, algo especial que a gente pensou pra trazer pro amigo cliente pra vir comemorar os 26 anos de Berlanda. E a gente não poderia deixar de fazer a invasão educadora, né? Aristeu, rádio educadora parceira da Berlanda, né? Sempre presente nos melhores momentos e nos piores também, né Aristeu? Tamo sempre junto. Tamo junto, né? Tamo enchente junto, promoção junto, aniversário junto. É isso aí. Isso é parceria. Isso aí, é parceria, né? Tamo junto aí. Então, tem que fazer parte aí dessa equipe, né? Que é a nossa equipe na loja. Mais rádio educador e mais a Jôsse, que é uma pessoa especial que vai estar amanhã. Vocês vão conhecer ela também. Que vai estar servindo super café lá pra gente. E a gente vai também estar fazendo café. Vai ter bolo, pastelzinho, refri. Pra gente comemorar tudo junto. E também, né Aristeu? A gente vai ter o sorteio de uma TV 32 polegadas. Smart TV, né? Com o Android, a gente vai fazer o sorteio no dia das mães lá, né? A gente vai fazer o sorteio. Mas já vai estar concorrendo a partir dessa semana uma TV 32 polegadas. Pra gente firmar esses 26 anos como chave de ouro aqui em Itaio. Que bacana, então Adriana. Eu quero agradecer a tua presença aqui hoje. Amanhã a gente vai passar um... Amanhã toda junto lá na loja, falando com o pessoal. Acompanhando as vendas, que serão muitas vendas, né? Mas eu quero deixar o espaço agora pras suas considerações. Se quiser acrescentar mais algum item aí, fique à vontade. E o espaço pra agradecer também, né? Pra toda a sua equipe maravilhosa lá que a gente entra na loja. É muito bem atendido por você, por toda a sua equipe. Obrigado mais uma vez e até amanhã. Obrigada, Aristeu. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Rádio Educadora, por acreditar no nosso trabalho também. Isso é importante. Quero agradecer a cada cliente que vem lá na loja. Acredita no meu trabalho, no trabalho da minha equipe, na minha dedicação. Tudo que for feito, né? Essa ação grande é pensado, não é do dia pra noite, né? Eu venho já incomodando o Aristeu. Se eu não me falo a memória, desde fevereiro, né? Eu tô incomodando ele. Por que seria? Então a gente trabalha muito pra fazer as coisas acontecerem. Quero agradecer a minha equipe de vendas. Quero agradecer a minha equipe de crediário, a Nayara, que é a subgerente da loja. A Dona Tila Zeladora, mais a Júlia. A equipe de entrega. A gente é uma equipe completa. A gente precisa de todos, são importantes. Todo mundo é importante pra fazer o trabalho acontecer lá na ponta. Agradeço a minha equipe de coração. E peço aí que vocês aproveitem o dia de amanhã. Vem pra loja aí, comemorar esses 26 anos de Berlanda. Porque foi pensado com muito carinho. A minha equipe tá toda preparada. Tão ansiosa aí pra gente comemorar amanhã, fazer uma baita festa. E não importa se amanhã tá chovendo ou tem sol. A festa vai acontecer do mesmo jeito. Vem pra loja Berlanda aí que eu, Aristeu, a Jôce e o nosso pessoal lá na loja vai estar esperando vocês. Agradeço, Aristeu. Bom dia a todos. Que a gente possa ter aí um abençoado dia. E amanhã a gente tá junto aí pra fazer uma bonita festa. Muito bem, obrigado mais uma vez então a você também, Adriana. A Adriana é a rádio educadora, parceria com a loja Berlanda. A rádio educadora que é a rádio oficial da loja Berlanda. A gente fica feliz com essa parceria. 11 horas mais 50 minutos.